Música Música Cadê a rabeta dele? Música Tá, que é o couro grosso do canco Música 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 Eu vou cortar a dente dele. Vai ser facão. Vai ser facão aqui, olha. Repare. Olha. Corta do caralho. O cara faz um negócio desse tubo aqui. Não sei não, dele já faz. Ele quer o amigo. O amigo. O amigo aí ele vira ele. O cara não tá vendo? Vai fazer um negócio desse. Ah, ele se não me passou aqui. Tu não me viu? Aqui de lado é. Não, aí é elisa. É, mas ali também é elisa. Agora aqui não. Porque foi facão. A mão dele também tá cortada. Olha a mão dele cortada aí. Ali, olha. Porque ele não tá mostrando a mão. A mão dele. A mão dele. A mão dele. A mão dele. O cara. O que é isso?